Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura! Tchau, tchau! Ou o que você imaginar aí, dá pra usar esse recheio. Fica uma textura ótima e um sabor incrível! E os ingredientes são 400 gramas de doce de leite, 150 gramas de coco ralado, aquele coco ralado mais grosso, 400 gramas de creme de leite e 395 gramas de leite condensado. A gente vai misturar em uma panela que seja de fundo grosso. A gente mistura todos os ingredientes de uma só vez. O doce de leite, o leite condensado, o creme de leite e o coco. Esse recheio fica muito bom, gente! Vocês não têm ideia! Façam aí, que é gostoso! Como a gente usa leite condensado e doce de leite, por isso eu uso duas caixinhas de creme de leite, pra não ficar um creme muito doce. O creme de leite, então, vai ajudar a bater o doce do recheio, né? Se você gosta de um recheio mais docinho, você usa uma caixinha só do creme de leite daí. Colocamos tudo na panela e misturamos bem. Deixa uma mistura bem homogênea. Depois de bem misturado, a gente leva no fogo. O fogo tem que ser médio ou baixo e tem que mexer sempre bem no fundo da panela pra não queimar. O fogo tem que mexer sempre bem no fundo da panela Olha só! Chegamos, então, no nosso ponto. Quando ele começa a querer soltar do fundo da panela, ele fica bem cremoso. Aí a gente desliga o fogo e troca de refratar, então. E aí E aí E aí Olha só! Olha só! Nosso recheio já está prontinho! Além do sabor incrível, ele fica com uma textura maravilhosa. Olha só! É muito bom mesmo, pessoal! É muito bom mesmo, pessoal! Façam aí! E é isso aí! Essa foi a doçura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, Se você gostou, Se você gostou, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Se puder, compartilhe o vídeo, tá bom? Um beijão e até logo mais! Tchau!